E aí galera, aqui é o Johan novamente com mais um vídeo de King of Fighters Ultimate Match Online. E hoje eu vou trazer um vídeo pra vocês sobre um dos personagens que eu acho mais legal desses últimos personagens que saíram aí, que é o Benimaru 13. Eu não sei quando vem pro global, foi uma boa surpresa, se vocês querem saber aí, porque eu não tava pensando em pegar ele no meu time, nem no Taiwan, mas veio um evento bem legal, e como não é fácil pegar personagem no draw, no Taiwan, é sempre interessante quando tem esses personagens que vem em evento, ou no look draw, etc, e outras maneiras de pegar. Então eu acabei pegando o Benimaru sem conhecer ele, depois eu fui ver as skills, e ele é um personagem muito versátil, com um dano muito alto também. Então ele aguenta a porrada, revive, tem escudo toda hora, e o dano é bem alto, deixa paralisado, diminui resistência, meu, faz um monte de coisa. Então eu vou trazer pra vocês agora o vídeo, mostrando como eu peguei ele, como é que é esse evento, né, de que eu tô falando, que é o evento das caixinhas, vocês vão ver que é bem parecido com o do global, e umas duas lutas dele na arena, mostrando qual é o potencial desse personagem. Beleza? Então vamos conferir isso daí, mas antes de mais nada, só aquele lembrete, caso você não seja inscrito, se inscreve aí no canal, já ativa o sininho pra receber todas as notificações, deixa o like, isso ajuda bastante a gente, e depois desse vídeo, confere os canais dos parceiros que fica na descrição do vídeo. Mas então, Benimaru 13, uma ótima surpresa, vamos conferir junto, vem comigo! Beleza, galera, então antes da gente ir pras lutas em si, vamos ver como é que foi o evento, como é que eu peguei esse personagem. Eu realmente tava aí com um pouco de amante, mas mesmo assim deu, e é um personagem bem melhor do que eu esperava pra esses personagens que vêm em evento. Então, definitivamente me surpreendeu. No global a gente tem outra realidade, né, a gente teve K vindo em evento, nós tivemos Choi vindo em evento, nós tivemos Chang vindo em evento, então, muito bons personagens vieram em evento. Já em Taiwan, é muito mais difícil a gente ver personagens desse calibre vindo em evento. Então, vamos conferir primeiro como é que foi esse draw, como é que foi esse evento, e depois nós vamos pro quebra-pau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Então, bora lá pra primeira luta. Ó, 3 milhão de power, então tem mais power que eu aí, muito mais iniciativa. Eu preferi começar com essa, apesar da ordem estar trocada, né, a cronológica, porque eu não tinha o Orochi Cris na luta seguinte, vocês vão ver aí que é a luta da live, mas achei melhor começar com essa daqui, porque aqui ela encerra muito bem, então, tudo bem que seja fora de ordem. As duas dá pra mostrar bem esse personagem em ação, né. Até porque, nessa luta aqui, o Cris também desempenhou um ótimo papel, e pode parecer que depende mesmo do Cris. O que vocês vão ver que não é verdade. Mas beleza, ó, não dá muito dano, não pensem em números bizarros, porque minha conta é uma conta baixa, mas tem que comparar com a vida dos personagens, né, porcentagem de vida que tira e tal. Então, 2 milhões pra minha conta é bom. E ainda que ele tá com o Orochi lá, né, o Mizushi, na verdade, lá. Então vai melhorar ainda mais. Você viu, esse cara já tem... é de API 15, usa o Kukri também, eu acho que ele tem a roupinha, essa diferença. Essa personagem do Guilty Gear, a Baiken, é muito forte. todos do Guilty Gear, na verdade, né. Então é um... é um cara que tem formação, e tudo mais, né. E eu aqui vou ter que segurar só com... com os API 15 furados, e o... Cris e Benimaru. Então... Cris tirando 7 milhão. A gente vai ver o próximo do Benimaru, pra ver se... se dá pra comparar aí. Apesar do Benimaru, novamente, ser um personagem gank, muito versátil, mas não tá exatamente pro dano. Mas, claro, vocês vão ver que o dano, ainda assim, é grande. A gente vai poder comparar. Mas... ó, vamos lá. Olha, ó. 10 milhões. Ah, então... Apesar de eu não ser um personagem só de dano, um personagem que tem escudo pra caramba, tem resistência pra caramba, deu 10 milhão de dano. Sendo que o Cris é um personagem que é o top DPS, né. Então a gente tá comparando com um personagem acima da média já. É, é ruim ele poder perder o Rage com o escudo, né. Mas... Ateninha, viu, corando só os da frente ainda, é o que tem pra hoje. Ó, o Kulk, ele dano 4.5 milhão. Vamos ver o Benimaru de novo. 5.6, Cris. 10 milhões. Então realmente, Cris acima da média mesmo. Ó, os personagens ali estão sem... PES Max, o que deixa justo, né. Já que eu também não tenho de ninguém. Claro que eu quero, o primeiro vai ser o do Cris, né. Ó lá. É, o 4.5 também de dano, mas assim, inteirão. Não levou Reflect, né. É, ele é consistente em 9 a 10 milhões. É muito forte o Cris. Agora vai sobrar só o Xion. O Xion dele é forte, mas não tem jeito, né. Contra 3, já era. Mas deu pra ver como segura esse personagem, né. Esse Benimaru dando dano, né, gente. Não é o principal dele, mas é muito... Já é bem considerável aí. Ó lá, lá vai ele. Beleza, então. Agora vamos ver uma da live. Não vou nem cortar, vou deixar como foi. É. Vamos atacar um cara aqui qualquer, mas eu vou perder, né. Porque o Benimaru não vai poder me salvar o tempo todo. Mas é isso. Acho que o pessoal de Bleach, não sei se está aí ainda. se não, eu vou já encerrar acho que a live, acho que a gente se divertiu aí. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou fechar essa luta aqui, aí é nóis. É, acho que a gente cobriu algumas coisas, né. Brincamos de Bic, brincamos, falamos um pouco do Chang, Rotaru, King. Não falamos muito do Bimi. Fica pra próxima. Mostrei um pouco aqui a ponta. Showtime! Ele sabe de como como capitão, é? Não. Eu, na verdade, eu já estou cansado desses personagens repetidos. Já eu, pessoal que não gosta de collab, eu gosto de collab por causa disso, porque eu quero um personagem diferente. Eu acho que está lançando 30 mil ki-ohs, 30 yoris, para mim, um chusaco. Ou lança os personagens novos que eles lançaram ainda de ECOF, ou mesmo SNK mesmo, né. Ou, sei lá, tipo, ou traz assim, collab mesmo, porque, para mim, eu não acho legal ficar repetindo personagens. o Benimaro é ridículo. E você vê que ele fica na frente segurando. Você viu que ele levou o ult de todo mundo e está ali na frente. O meu não está muito pago, né? Ele tem um escudo, né? Ele tem um escudo muito bom. E aí e aí a e e e e e e e e e Eu achei que no top 10 ninguém teve o Benimara. É, mas tem os outros personagens lá, o pessoal preferiu o Orochis e tem o Collab, aí é difícil de tirar. Mas eu achei que super forte. E quando tira o Espírito dele, ele recupera toda a vida. Tem que precisar dar uma altura. O Staten morre. 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 Ah, não é o S-Max, não. Ah, bem. Gente, talvez você não esteja falando desse, mas esse aqui é o ult normal. O Staten morre. 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 Que fica, então. Não, porque eu não tenho a arma dele. Na conta aqui, não tem arma, não tem nada. Próximo dia! É! Ai, você saiu com a peça, não! Ah! Olha, olha, eu estou matando! Ah! Tive a dor! 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 Yeah! Fechamos bem a live, hein, Rui? Carregou o time sozinho! Hein, Felipe? Carregou o time sozinho mesmo! E é isso aí, galera! Muito legal esse personagem, é ou não é? E quem viu aí na live, né? Quem estava presente, viu ao vivo Nessa última batalha aí! Muito top! Levou nas costas e ainda Mesmo com o Cris lá, hoje eu tenho O Cris Orochi, que inclusive Vai vir aí, o novo Cris Orochi API 15, vai vir vídeo dele Só dele, obviamente Mas assim, Benimaro ainda Sendo um dos melhores personagens que eu tenho E eu acho que é um personagem que A gente tem que ficar de olho Quando vier pro global Mas diz aí, o que vocês acharam? Ficaram animados também? Vão ficar de olho nesse personagem também? Ou não curtiram muito? O que vocês acharam? Deixa aí nos comentários E fiquem espertos que eu vou trazer ainda mais conteúdo Ainda de Taiwan Tem muita coisa legal Eu trouxe alguns modos Alguns modos de jogo Tal, diferentes Modo de upar personagem também trouxe aí Vídeo Mas eu vou trazer de novos personagens Eu já tenho aí Cris O Benimaro Posso fazer um Dukukri Falando um pouco a respeito dele Diz aí Que tipo de vídeo de Taiwan Vocês teriam interessados em ver? Aí Eu vou trazendo aí Porque aqui vocês que mandam Por enquanto eu vou ficando por aqui Um abraço E até a próxima! Tchau 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 Tchau